E a continuidade com o vídeo aqui Abasteceu ali Saindo o industrial e chegando a Fazenda Cicupira Fazenda Cicupira Que é a esquerda aí Engraçado que pega ela na frente ali, você quer ver? Pega? Pega no meio do lado dela Eu acho que pega Ele gosta mais dessa criação ali, né? É, pensa Pega um pouquinho Sob Santana do Paraíso Aqui agora já saiu de a Fazenda Cicupira Fazenda Zé Vernão O homem dono dessa fazenda aqui Chamava Zé Vernão Agora aqui é uma indústria O cara fez um sobardinho bonito ali Fimmy 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 Fim Vamos lá. Olha que essa noite vai dar uma chuvinha, hein? Uns dias atrás, você viu que alusão que fez? Depois dessa chuvinha que deu aí, todo mundo agradece. Você vai ver agora mesmo esses passos, tá tudo brotado. É mesmo? Brota rápido. Você viu que naquela noite choveu praticamente a noite toda, né? Fininha, mas choveu. Fica fina. Mas até na madrugada deu uma pacadinha até boa, mano. É. Ela afinou e depois engrossou. Essa fazenda hoje é do Genes. É, né? Bonita demais, né? Vai ser mesmo? Primeira. Fazenda do Genes. Não sei se é que trem é, né? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.